Fala aí, Everton! Bom, nós estamos aqui agora, caminho de Uberlândia. Nós estamos indo lá para o Lutando pela Vida. O bom de todo aqui, paz nos estádios. Já há um tempo que eu não gravava um vlog. Vou gravar hoje por um motivo especial. Estou acompanhado aqui do pessoal. Vamos lá. Já estamos a 100km de Uberlândia. Saímos de São Paulo 2 da manhã. Diz de noite, a noite toda, né? Madrugada. E já estamos chegando lá. E vamos ver como é que vai ser o evento aí. Muito bom hoje. Mas promete. Esse evento vai ser um evento bem especial, né? Primeira vez que eu venho em Uberlândia. Não só por isso, mas porque nós vamos unir aí a comunidade esportiva do judô, do jiu-jitsu, de várias equipes, várias pessoas de cidades diferentes com esse propósito, né? De ajudar pessoas, que é muito maior do que o esporte. E isso daí mostra realmente a força que a gente tem como comunidade de realizar mudanças, de fazer a mudança acontecer. E isso é bem bacana. E eu fico muito grato de fazer parte disso, né? De estar aqui com esse pessoal, de poder treinar, de estar no mesmo ambiente que eles e de também levantar as doações. Isso é mais do que eu mereço. E de quebra ainda trouxe meus alunos, né? Bem legal. Então, vamos lá. Vão do joelho! Basta o legal aí, irmão do joelho! Vão vir caminhando na rua Basta a funcionar Aproxima para ele para trás E tem que ver se vai ao outro lado Então ele vai tirar para trás a bola E o jogo tem o voto A minha aliança A minha aliança Noi as pessoas Tão a 1973 A o avião A do pão Abena Tchau, tchau. 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 E aí, Aleph? Partiu? Partiu. Fim de evento, agora é hora de voltar pra casa, foi muito bacana. Foi bem legal o evento ontem. Treinar com o pessoal, dar o momento junto, foi uma experiência fantástica, assim. Acho que o pessoal gostou. Ô moço, eu não tenho dinheiro não. Bom pessoal, foi isso. Graças a Deus deu tudo certo. Cheguei em São Paulo já, o evento foi lindo, foi maravilhoso. Deus parabéns a todo mundo da organização. E meu, muito obrigado aos meus alunos que foram e também aos amigos aí de Uberlândia, da região de Uberlândia. Tínhamos pessoas de várias cidades, então foi bem legal mostrar realmente a força do esporte, a união entre o judô e o jiu-jitsu, né? Que não tem rivalidade, foi muito legal. Deu pra treinar em pé, deu pra treinar no chão, deu pra aprender, trocar técnicas, experiências. Foi muito bacana mesmo. E no ano que vem, a gente vai estar juntos aí. Parabéns ao CC Isaac pela organização, a Mari também, toda a equipe do Lutando Pela Vida. Eu fiquei muito honrado de fazer parte dessa primeira edição como embaixador. E não só como embaixador, como atleta. Estar ali no meio foi realmente algo fantástico. Valeu a pena todo o esforço, né? Os 1.200 quilômetros percorridos de ida e volta. Assim, valeu a pena. Todo mundo gostou aqui de São Paulo. E com certeza, nós estamos juntos nessa caminhada. E eu luto pela vida. E você? Ouço.